Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, gente, sabadão, Xandinho da Unção já deu aquela faxina em casa, já lavei cinco varal de roupa, já lavei banheiro, já tirei um monte de roupa minha semi-novas, porque Xandinho gosta de fazer também a caridade e ajudar o meu próximo, aí tem lá uma sacola de roupa que eu vou doar para as pessoas carentes da zona rural, ou seja, da roça. Então, gente, eu estou aqui no supermercado Almeida, do lado do mercado de carne, no centro de Chique Chique. Está ali o meu patrão, a minha patroa, belíssimos, olha, olha lá o filho dele, mas é lindo, viu gente, viu Mila? Desculpa, tá querida? Gueljo Hildo, você vai fazer a sua compra aqui no supermercado Almeida, viu gente? De segunda a sábado, olha a qualidade dos cereais, tem de tudo. Você pode comprar também de fardo, você vai ver esse vídeo, ele vai te dar aquele super desconto, tá bom? Então, eu vou deixar eles trabalharem, Xandinho daqui a pouco volta. Olha ele, gente, diz que vai me levar na chacra para tomar aquele banho de piscina, porque eu adoro, né? Já volta, amores. Bom dia, queridos. Então, vamos para mais um vídeo. Eu já quero assim agradecer, gente, o carinho do Fábio Cunha, ele que vai para Irecê, você precisando do Fábio Cunha aí, tá bom? Ele tem a van, você segue ele, ele sai de Chique Chique para Irecê todos os dias de segunda a sábado das 6 horas, né? Ele leva passageiro, você não quer para Irecê, você pode fazer a sua encomenda com o Fábio, tá bom? O telefone dele é 74-999-321775, tá bom? Quero falar também da Renata Micro Pigmentação Design, ela que cuida das minhas sobrancelhas. Você segue ela lá no Instagram, ela faz o atendimento das 8 horas da manhã às 18 horas, tá bom? Meus queridos, lá na Rua Irotídeos Nogueira, no número 441. E também eu quero falar, gente, da Xandinho Danção, tá vestindo agora as roupas da loja King Style, trazendo as novidades do mundo da moda masculina. Gente, segue eles, as roupas são top, eles já vão mandar minhas roupas pelo SEDEX, né? É tudo facilitado, não tem nada de trambiqueira, não. Bom, o atendimento, então, da loja King Style, está lá no meu Instagram, é das 9 às 18 horas, você vai anotar aí, é... Operadora 34-9762-0211, você vai falar com o Romário, ou 34-9807-3564, você vai falar com o atendente Breno. Obrigado, querido, Xandinho, tá aguardando as roupas. E também quero falar, gente, da empresa, da empresa EBP Telecomunicações. Oi, querido. Fica lá na Vila das Mercês, Nossa Senhora das Mercês, no número 412, viu, gente? Vocês que precisam aí, fazendeiro, você quer fazer, colocar aí na tua casa, A EBP Telecomunicações, eles fazem instalação de segurança eletrônica, tá bom? Serviço de serraria, câmeras, alarmes secas, forfões, telefones, interfones e fechaduras. O telefone, então, da empresa EBP Telecomunicações é 11-2335-4778. Ou WhatsApp é 11, a operadora, 94776-8306. Contrate a empresa EBP Telecomunicações de São Paulo. São eles que vão instalar as câmeras, usar a segurança na minha casa. Quero mandar um abraço para o Natan, é, Bia, Aron, Goldeberg, gente. É, o Matheus, 037, Tauan, Wem, Emerson Alves, Yuri, Rayane e Alão. Obrigado, e todos os meninos que trabalham lá no Galpão da Cebola. É, quero mandar um beijo para o Jojo também. E quero falar também, gente, que eu encontrei uma mãe de um aluno meu, a Sindalva. Ela morava lá no Alto do Silva, hoje ela mora aqui no Gado Bravo. É, aí falou, professor, manda um beijinho lá para os meus filhos. É o Luiz Carlos, Adão, Cláudia, Eva. E todo mundo aí do Brejo da Tabua, tá bom? É, no Brejo da Tabua mora o pai dela, chamado o seu Chicada. Um beijo para todo mundo aí, dos meus alunos. É, Boa Vista, todo mundo. Gente, vem falar do Wagner. É o Fagner MotoTax. Ele fica em frente à farmácia aqui do Oberdão, para ali, ó. O Oberdão está para lá, ele fica bem ali, tá bom? O WhatsApp dele, se precisar, você pode ligar para a Fagner, no WhatsApp, 74-999-0279-36. E você que queira divulgar o Xandinho, está precisando que o Xandinho divulgue a tua empresa, a tua loja, só contratar a Xandinho da Unção, querido. E vamos lá, então vamos para mais um vídeo. Sabadão chegou. E agradecer também a Tecnóculos. Ela que me deu um óculos lá de sol, tem óculos de sol masculino, no feminino. E tem também, gente, você quer fazer? Passar no Oclista, toda sexta-feira. Tem, então, exame de vista. Leva um alimento não perecível, e tem aquele descontão, tá bom? Vamos para mais um vídeo. Menina, é, eu estava pensando hoje. Então, eu estava pensando hoje. Já aconteceu? Eu tinha uma pessoa, vai, vamos falar logo, babado logo, é, eu tinha uma pessoa no passado, em São Paulo. Menina, eu não sabia fazer o negócio, o fucu-fucu direito. Eu pensava que era só, igual um coelho, vai lá o Wagner, Wagner. Então, eu pensava que era só subir lá, fucu-fucu, e não, tem todo um procedimento, querido. Não é assim. Ai, gente, olha o truque. Primeiro, você tem que fazer a mulher para depois ser o homem, não sabia disso, sabe? Eu pensava que era logo o homem, depois que era a mulher. Não, meu filho, primeiro você tem que fazer a vontade da pessoa que está levando, sabe? e me engasguei com a paçoca. E aí, vamos, vamos, vai vendo, Santinho, é muito pegar só. Tchau, querido. Tem que pagar o cachê. Tem que pagar o cachê, bebê. E aí, ai, toda hora quer gravar, gente. Me engasguei, com a paçoca, o maldito sai, demônio. E aí, eu estava namorando, então vamos. Eu estava namorando com a pessoa, menina, e aí, teve um tia. Eu trabalhava, né? Visto que eu trabalhava, a pessoa falou assim, amor, vamos sair, tio, falei, vamos beber. Menina, sai do trabalho, já exato, cansado. E aí, aí, tal, 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 gente. Fui no lugar. Nisso que eu fui no lugar, menina, sai do trabalho duas horas, depois tomei aquele banho, me depilei todo, me raspei todo, fiquei todo no toicinho, que hoje eu já estou no toicinho, todo lisinho, né? Porque hoje é sábado, né? E uma mulher não gosta de homem, meu filho, peludo, não cheio de pelo, não. já é a coisa mais nojenta, achando de não se cuida. E aí, beleza, menina. Aí a pessoa começou a me ensinar, é assim que faz, é assim que faz, é assim que, né? Não sei o que tem. E eu, né? Aí tem uma hora lá que o fogo, o fogo sobe, né, fia? Mandar um beijo até pro meu amigo, trabalhei ali no supermercado, dormindo, o Márcio, os funcionários, é, bicudo, cachorrão, coisa assim, tá? Vamos lá, então, falar. E aí, e aí, né, menina, nós tá lá, tá, o fogo começa a pegar, o fogo começa a pegar, e, e eu já doidinho, menina, eu já doidinho, sabe? Ai, eu já doidinho. Ai, meu Deus, ai, olha, gente, beleza. Aí, depois que a pessoa, né, cuspiu o veneno, que eu vou falar logo assim, a igreja matriz lá atrás, aí, depois que eu cuspi o veneno, então, chegou a minha vez, né? ai, menina do céu, eu cuspi no fogo pela parede, eu daquele jeito, louco, 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 eu não sei se já aconteceu com o seu amante, eu não sei se já aconteceu com o teu marido, mas com o Xandinho aconteceu com o Xandinho, não sei se já aconteceu, gente, tá gostando, já vai dando aquele super like, vai dando joinha, tá bom? ai, aqui é uma delícia pra gravar, gente, ó, ai, que delícia, tá bom demais aqui, ó, contar logo, Xandinho, Xandinho se enrola demais, vai, tá bom, menina, eu só te fiz a pessoa, nossa, e aí, menina, sabe quando você tá naquele clima tão gostoso, que a pessoa fala assim, nossa, maravilhoso, que a pessoa vai lá pras galáxias, lá pra atmosfera, e depois volta, gente, pois bem, menina, na hora, me preparei todo o perfumado, eu lago, que eu suiei, perdi mais de mil calorias, pra, pra satisfazer a pessoa, porque tem, tem casal, gente, que são super frios, viu, tem casais, que não sabe fazer o negócio não, fia, tem não, é, primeiro tem os homens que querem satisfazer, primeiro ele, não, tá errado, primeiro é a parceira, o parceiro, o querendo, depois quer você, para de ser guloso, tenha calma, que vai chegar a tua hora, e aí, tá, vai vendo, e aí, né, Tami, ai, Jesus, oi, queridos, tudo bom, amores, tá ouvindo a história de Xandinho, né, safado, safadinho, é a madeireira, é, MB, madeireira, ou seja, madeireira beça, gente, ó, tem porta, tem tora, a tora, tem tora, tem tora, tem tora, tem tora, tem tora pra tu fazer lá, o alicerce da Xandinho, tá, e aí, bebê, vai vendo, babado, menina, ai, meu Deus, será que eu tenho coragem de falar, eu não falo, falo, não falo, falei, e aí, quando eu, né, a minha, a minha, já é falado, aí a pessoa, bem assim, vai, vai, menina, mas na hora, sabe, assim, eu não sei que me deu, no momento, que eu acho que, eu tava tão ansioso, pra cair no bote, no pote, menina, dizendo, desculpa, eu, eu, né, eu tava numa sede pra cair no pote, mas aí, eu não sei o que aconteceu, gente, eu quero te falar uma coisa, tem homem, né, diz que pra ter coragem tem que beber, tem homem que fala que dá uma, pega uma peteca lá, né, cê sabe o que eu tô falando, né, tem uns que dão um tiro, diz que pra ficar, elétrica, tudo mentira, tudo mentira, esses negócios de tiro, de peteca, vai deixar você é broxo, 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 aí, menina, eu não preciso dessas coisas não, viu, gente, eu não preciso nada disso, pra beber, pra ficar no fogo, não, aqui é natural, acho que eu puxei pra ainda, porque meu pai, minha filha, até os 66 anos, meu pai era terrível, eu acho, nisso eu puxei, acho que eu puxei meu pai, que eu tenho um fogo miserável, viu, só Jesus pra queimar, pois bem, tá bom, pode ficar vivo, ficar muito comprido, aí todo mundo aí na expectativa, o que aconteceu, Xandio, fala logo, e aí, menina, e a pessoa falou, vai, 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 menina, quando eu vou, o que que acontece? o que que acontece? o que que acontece, o que que acontece? Bartolomeu, meu querido, hoje estarei lá, fazendo presença VIP, tá bom? já comprei o presente da criancinha lá, tá? ah, pois bem, menina, a ansiedade entrou, ai, menina, o boneco assassino não funcionou, gente, na hora H, falei, miserável, desgramado, o que que aconteceu? gente, o boneco assassino não ficou ativo, ai, eu fiquei louco, louco, com raiva, eu fiquei doido, falei, ai, nunca me aconteceu essas coisas, foi o que Xandio? Brochei, gente, quem é que nunca broxou, qual é o homem que nunca broxou, na hora do vucu vucu, se você conhece um amigo que já te contou uma história, que ele broxou, não funcionou, não subiu, compartilha o vídeo, dá um like no canal, gente, e eu estava conversando com o menino ali, o Xandio, e aconteceu comigo, eu estava com a menina, o Xandio, o negócio não ia de jeito nenhum, porque não foi, gente, eu não sei que diabo que aconteceu comigo, porque eu tenho fogo da miséria, viu, eu sou guloso, querida, eu sou guloso, quem já ficou com o Xandio, não sabe, fia, ah, porque eu não nego o fogo não, e naquele dia, não sei que diabo que aconteceu com o meu boneco assassino, né, gente, toma cuidado com esse vídeo, tira o teu filho de pé, oi querido, oi querido, tudo bom, olha, tá lindo, ah, então menina, aconteceu isso, na hora do vamos ver o que aconteceu com o Xandio, broxou, não funcionou, eu falei, fia, vamos parar, vamos parar, vamos parar, para, 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 eu já estou aqui morto de vergonha, gente, foi isso, se você nunca broxou, todo homem está sujeito a broxar, mas fica firme, não toma aquela comprimidinha azul não, se não vai te dar um enfado, vai te matar na hora, tá bom, gente, e foi isso que aconteceu com o Xandio, broxou, quem nunca broxou na vida, atire a primeira pedra, bom final de semana, até o próximo vídeo, sabe por quê? Eu amo o Xique Xique, querido, até lá, tchau, fui!